Eu sei que existe um número que falam que todo mundo mente um tanto, x por dia, essas mentiras aceitáveis, mentiras sociais. Isso, escola social. Uma parada assim. Existem pessoas que não... a pessoa mente zero, ela não mente, não comete um negocinho. Todo mundo mente. Todo mundo mente. Eu conto umas mentiras pra minha mulher, ou num dia ela conta pra mim, normal. Cara, por milhões de coisas. Por exemplo, existe as mentiras prejudiciais... Pode comer à vontade, vai ficar tranquilo. E as não prejudiciais. Não, agora eu tô até com medo. Aí chega no final, os caras assim, pegadinha, ninguém tem isso, né, essa porra. Era só pra você ficar construgido comendo. Mas o que que acontece? Existem mentiras prejudiciais e não prejudiciais. As prejudiciais é aquela que tem um objetivo, tem um foco de te enganar, omitir e tudo mais. As não prejudiciais é justamente essas que são as sociais. Por exemplo, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. De repente a pessoa não tá tudo bem. Ou, nossa, vocês já vão? Fica mais um pouco. A pessoa tá morrendo de sono, né, cara? Ou, puta, olha que copo. Nossa, tava precisando desse copo que você me deu. E a pessoa fala, caralho, mais um copo, porra. Que merda, né? Então, é tipo assim, você, é, ser gentil. E aí você mente. Ou mente pra, é, não deixar, pra levantar o ânimo, às vezes, de uma pessoa, de uma tropa. Ou quando a gente já viu isso, às vezes você vai visitar um amigo doente, você vai falar o quê? Porra, cara, você tá verde, né? O médico falou que você tem duas semanas de vida. Você não vai falar, cara. Você fala, pô, você vai sair dessa. Tá, que legal. Pô, que bacana. Pô, tamo junto, vamos fazer um churrascão. Né, assim que você sair. E pessoas até se curam numa situação dessa. As pessoas acreditam tanto naquilo. E vê tantas pessoas falando que a pessoa fala, uau, é isso. O poder, né? Encontra um sentido e acontece alguma coisa ali, né? É, biopsiquicamente ali que muda. A gente sabe disso. Né, as pessoas. Algumas pessoas falam, cara, é milagre. Outras pessoas falam assim, cara, o cara criou ali hormônios e criou coisas ali que o organismo dele se curou. E tava desenganado. Né, quantos times, muitas vezes, tá perdido, chega no, 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 na, no... Aconteceu agora, na Copa, né? Teve um cara, acho que era o Irã. Ele falou um monte. Os caras, os caras, os caras foram lá e ganharam, né? Quando virou, falando assim, porra, você quer tirar uma foto com o Messi? Porra, você quer, você tem que ir pra cima do cara, não sei o quê. Os caras, ah, 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 acho que conseguiu. Você entendeu? Então, tem muita coisa que é mentira, mas não vai fazer mal nenhum pra outra pessoa. Que são as mentiras não prejudiciais. Tá tudo bem. São mentiras sociais, é cola social, é você mentir pra... Não quer dizer que essa pessoa não presta, né? Lógico que não. Todo mundo faz isso, né? Entende? Você entendeu? O ruim é quando a mentira é com o objetivo de lesar a outra pessoa. Aí pronto. Certo. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.